Oi, Brasil! Eu acabei de receber um telefonema do meu caseiro, seu Lindomar, e ele falou que as galinhas botaram o ovo pelo quintal. Aí lá vamos a gente recolher os ovos, né? O importante é isso. Olha ali, já tem ovinhos ali. Aqui é tudo, meus ovos, gente. Olha, é muito ovo caído. Olha quantos ovos. Aqui já tem três. Olha aqui, gente, como a criação de Deus é maravilhosa. Ela voa e já caiu o ovo na árvore. Vem ver. Aqui, ó. Olha aonde elas dão. Elas são iguais, a gente dá em tudo quanto é lugar. Elas são muito rápidas. Olha a quantidade de ovinhos que tem. Ai, que tudo, gente. Viva minhas galinhas. Ai, que coisa linda. É assim a natureza vivida pela gente, né? E eu quero te falar uma frase. É que agora eu esqueci a frase, mas depois quando eu lembrar eu posso aqui de novo, tá? Beijo!